Como é que tá sendo pra você, nesse seu movimento, né, na política, mulher, num mundo machista? Como é que é, assim, na câmera? Como é que é a sua ação ali, entendeu? Como é que você vê, né? Você, obviamente, tem uma percepção desse mundo. Como é que você vê? Como é que você se vê? Quais são, assim, as dificuldades que a gente sabe que são muitas, né, pra você conseguir se colocar e reivindicar o que você tá reivindicando, que é tão importante, que eu acho muito bonito esse encontro aqui, né, porque são, é um, né, você busca isso, vocês buscam esse encontro, e esse encontro é muito importante, né? É, porque a política é essencialmente a arte do encontro, né, do diálogo, a política se maneja, é, Fabrícia fala isso, é, a política tem tudo, né, e a política é essencialmente a capacidade de diálogo, a capacidade de um encontro. Onde tem encontro, tem política, e onde o encontro não é possível é uma interdição da política, então, isso nos orienta muito. As pessoas, já que só tem me perguntado muito, e aí, Maria, tá gostando? Aí eu falei, gente, a palavra não é gostar, eu dou a real, falei, gostando, gostando, eu gosto de passear, né, cuidar dos meus filhos, um bom namoro e tal. É, não é a palavra gostar, mas tem uma emoção em ocupar esse espaço, que é da responsabilidade pública. E toda vez, eu acho que a gente se sente no lugar certo, na hora certa, dá uma espécie de conforto, não nesse sentido de estar confortável, não, não está confortável, não está tudo bem, não está tranquilo, mas é o conforto de estar fazendo a coisa na hora que o chamado, é um espaço chamado, né, a gente tem esse chamado de vez em quando. Quando você se sente na linha do chamado, você se sente mais fortalecido. Você falou isso mais, né, você falou que a política te chamou, né? É, acho que há um chamamento, Marighella tem um texto, inclusive, que chama Chamamento ao Povo Brasileiro. Eu me sinto num chamado deste tempo, né, não é um chamado por alguém, nem um bloco, nenhum conjunto, eu acho que é um chamado desse tempo. E aí eu queria contextualizar um pouco, antes de falar da Câmara, Salvador, como é que é e tal. Falei aqui um pouco no início, nasci na política, né, nunca tive vida fora da política, nunca pensei um mundo fora da política, nunca, a política nunca foi um, algo estranho, mas obviamente algo violento. Ou seja, a política pra mim era um lugar de violência, um lugar de violação e ao mesmo tempo em emancipação. Então, isso é um lugar tenso, conflituoso, né? Então, tudo que tem um conflito, tem. Chama agências e por isso que eu vou me mobilizar pra cultura. A cultura vai me chamando e eu me torno atriz, depois ativista do teatro de grupo, depois gestora cultural, depois... E eu vou me encontrando, né, com a política como... A política como... A política luta, né, como fundamento e o teatro, as artes... Minto. A política como ancestralidade, algo que me antecipa, né, e o teatro, a arte como fundamento, algo muito meu e que se colocam, né, nessa conexão. Mas quando é que eu sinto que há uma coisa que a gente não havia disputado? Que é exatamente, nós estamos neste abril, né, abril de 22, abril do 1º de abril, né, do golpe civil, empresarial, militar, mas eu queria tratar o abril de 2016, do 17 de abril de 2016, que é o momento que os deputados do Congresso brasileiro admite o impeachment da presidenta Dilma. Aquela cena, ela me mobilizou demais, assim, aquela cena é uma peça da história brasileira, acho que a gente ainda vai precisar voltar a essa cena muitas vezes, e eu trago ela aqui agora pra dizer, pra dividir com vocês, de que pra mim o golpe, o marco do golpe não é o 12 de maio, quando a presidenta é afastada, não é o 31 de abril, como o impeachment, o processo se encerra, pra mim o golpe, o marco golpista, ele se dá na admissibilidade do impeachment dentro do parlamento brasileiro. E quero dizer que as pessoas muitas vezes me perguntam, viu, Fabrício, Maria, vai ter golpe? Você acha que Bolsonaro vai dar o golpe? Não, gente, já teve golpe. Nós estamos sob os signos golpistas, né? Os signos, a insígnia, o arco golpista, e quero dizer que eu manifesto a minha ação política e pública a partir dessa convicção. E a cena do impeachment, né, em que, enfim, aquelas falas, né, propriedade, família, Deus, né, que volta esse sentimento de família, Deus e propriedade, como as insígnias do patriarcado, do capitalismo, né, da exploração, da acumulação, da colonização, e no meio daquilo tudo, daqueles elementos, daquela, né, do capital, etc. Uma fala chocante que é quando o então deputado Jair Messias Bolsonaro dedica o voto dele ao Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ustra é a pessoa que, além de ser o torturador da mulher, sujeito ou objeto do processo de impeachment, é também o homem que é responsável pela operação radar, que é responsável pela prisão, tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog no ano de 75, mas aqui na Bahia ele é responsável pela prisão, pela operação que prendeu meu pai, Carlinhos. Então, a minha vida, a existência, está totalmente articulada com esse episódio. O que era aquilo? Aquilo era os anos 70, numa transição política, daquilo que eles diziam, né, a transição, né, gradual, lenta e gradual, era iminente, eles sabiam que o golpe não tinha mais força para se manter, e o que eles precisavam ali? Era retirar da vida pública todos os militantes, todo o conjunto da sociedade que estava defendendo uma agenda mais progressista. Ou seja, se haveria uma transição lenta e gradual, eles precisavam tirar jornalistas, artistas, sindicalistas, militantes, todo o conjunto da sociedade e fazer a transição com quem? Com os atores daquele momento, e é nesse momento que se emancipam os grupos políticos, econômicos, que hoje estão mandando na política brasileira, inclusive hoje estão nos parlamentos, estão nos executivos brasileiros. Aquilo eu sinto num choro muito convulso, assim, num choro muito sentido que eu digo não. Diferente do golpe de 64, que fecha as instituições, então é um golpe militar que vai fechando as instituições, inclusive o parlamento, o golpe de 16 é um golpe que se articula dentro das instituições. Eu estou falando de que a nossa democracia, ela está absolutamente e radicalmente esgarçada. Pode botar um. Pode. Pode.